Vou prestar uma homenagem muito pura e respeitada Ao sanfoneiro Zé Preto, filho de perna ferrada Um dos filhos mais ilustres que possui serra talhada Zé Preto, você me agrada e isso me emociona Quem é que não tem saudade do som da sua sanfona? Por isso, serra talhada, respeita, não te abandona Uma barraca de lona na frente de uma palhoça E uma matuta dançando com o caboclo da mão grossa É mesmo que em vez é preto tocando o São João na roça Zé Preto é gente nossa e não me sai do meu sentido Você puxando o seu fole, o fole dando um gemido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido E a matuta tá dançando no chão de barro batido